Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua fase? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se ficar no céu a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me susterá. E você dá um glória a Deus aí. Que maravilha, não é? Nosso Deus é um Deus onipotente. Por que onipotente? Onipotente porque Ele pode todas as coisas. Oh glória! Deus, Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz, queridos, lá no livro dos Gênesis, capítulo de número 18, versículo 14, Deus fala assim, Existiria alguma coisa demasiadamente difícil ou impossível para mim? Está escrito lá em Lucas 1,37. Mas para Deus não existe nada, nada impossível de se realizar na Terra. Deus é maravilhoso. Deus pode todas as coisas. Deus é onipotente. Ele é o Eu Shaddai, o Deus Poderoso, o Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas. Não só isso, mas Deus também é onisciente. O texto que nós acabamos de ler é um texto amplo na questão do entendimento. Nos mostra Deus tendo ciência, conhecimento, domínio de todas as coisas. Eu quero ler um texto com você. Abra a sua Bíblia aí em Hebreus 4. Eu vou procurar aqui. Vamos ler o versículo 11 e o versículo 12 para nós contemplarmos a maravilha deste Deus. Hebreus 4. Eu já encontrei Hebreus aqui. Vou procurar aqui o 4. Já achei. Vou ler o 12 e o 13 para nós entendermos como este Deus é onisciente, como Ele conhece, como Ele esquadrinha os rins, como Ele conhece o coração. Vamos lá. Diz assim 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Versículo 13 diz assim. E não há criatura alguma encoberta, escondida diante dEle e do nosso Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos que tratar. Deus te conhece. Deus me conhece. Ele sonda. Ele vê. Ele contempla. Ele sabe de todas as coisas. E para fechar o vídeo, o nosso Deus é onipresente. No Salmo de número 139, leia novamente com calma do versículo 1 ao versículo 10. Depois leia mais alguns versos e você vai sentir Deus falando contigo. Esse Deus que está aqui comigo enquanto eu gravo esse vídeo e esse Deus que está aí contigo enquanto você assiste este vídeo. Ele está aqui, está ali, está lá. É o Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos para a Bíblia? Abra a sua Bíblia aí em Jeremias 23. Vamos ler o 23 e o 24. Eu vou procurar ainda aqui. Jeremias 20 e 3. Vamos ver o que diz lá? Jeremias 23. Vamos ver que versículo bíblico Deus tem para nós aqui. Jeremias 23 eu já achei. Vamos ler o 23 e o 24. Diz assim. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Pergunta o Senhor. Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. O nosso Deus é o Deus que preenche os céus preenche a terra e preenche as nossas almas com a presença do seu Espírito. E eu encerro esse vídeo aqui falando dos três principais atributos do nosso Deus acreditando que você acrescentou valor aos seus conhecimentos bíblicos. Se achou o conteúdo desse vídeo relevante compartilha ele para a glória do nome do nosso Deus.